Peritos aprovados em concurso do IGP há quatro anos reclamam da demora para assumirem os cargos. Veja também bancário Ricardo Nays vai a júri popular por tentativa de homicídio. Em 2011, ele atropelou um grupo de ciclistas na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ainda sem local definido para ensaiar, presidência da OSPA garante que a orquestra não vai ficar sem espaço. Inauguração da Sala Sinfônica Definitiva deve ocorrer em junho do ano que vem. Dia Mundial do Rim é marcado por atividades de prevenção que começam na infância. Corridas através do teletáxi podem ficar quase dois reais mais caras em Porto Alegre. E a previsão do tempo? Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. Uma espera que dura quatro anos. 73 aprovados no concurso do Instituto Geral de Perícias ainda aguardam para serem chamados. Se as vagas não forem liberadas até o fim deste mês, os concursados podem ficar sem os cargos. Janaína mostra os papéis que evidenciam a burocracia do processo. O concurso foi realizado em 2008 e classificou 133 pessoas para o Instituto Geral de Perícias. No ano passado foram abertas mais 110 vagas com autorização do governo do estado. Mas a Secretaria da Fazenda liberou apenas 37 e assim 73 pessoas sobraram. Agora Janaína, aprovada para perita criminal, luta para assumir o cargo. Esse processo do novo chamamento está trancado na Secretaria da Fazenda, desde o dia 18 de 12 que não há movimentação. E aí aquela angústia diária de querer saber quando que vai ocorrer esse chamamento. O prazo de vencimento do concurso é 31 de julho. Mas como é exigido um curso de formação de quatro meses, se a liberação das vagas não sair logo, os candidatos ficarão sem assumir. Os peritos são responsáveis pelo levantamento de provas em locais de crime. Hoje são 850 atuando no estado. Mas de acordo com o sindicato da categoria, para que a jornada de trabalho fosse cumprida sem acúmulo de horas, seria necessário dobrar esse efetivo. A tragédia de Santa Maria evidenciou essa situação. O serviço de perícia está dividido em vários pontos de Porto Alegre. Os prédios antigos e a falta de tecnologia avançada dificultam a agilidade dos laudos. Os delitos, os crimes, acontecem e quase que fica por isso mesmo, porque às vezes até a população não quer esperar que a perícia chegue até o local. Então, esse elo de número de servidores com a remuneração, porque nós perdemos muitos servidores, mesmo concursados, para outros concursos, certo? A espera do tão sonhado cargo, Janaína passa os dias trabalhando na imobiliária da família. E de hora em hora, consulta o andamento do processo na internet. A expectativa traz dois sentimentos. Primeiro, de que finalmente reconheceram e que vamos ser chamados. E o segundo é a angústia da demora. Procurada pela nossa produção, a Secretaria de Segurança não quis gravar entrevista. Já a Secretaria da Fazenda informou que o assunto está sob avaliação da assessoria técnica e não divulgou uma data para chamar os aprovados no concurso. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou hoje que o bancário Ricardo Nays vai a júri popular. O caso ocorreu na noite de 25 de fevereiro de 2011, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Um grupo de ciclistas foi atingido pelo carro de Nays, na rua José do Patrocínio. O motorista fugiu do local. Três dias depois, o bancário se apresentou à polícia e alegou legítima defesa dele e do filho de 15 anos, que também estava no veículo. Ainda não há data para o julgamento. A IPTC confirma que a cobrança de taxa extra aos usuários do serviço de teletáxi é legal, mas vai avaliar com o sindicato da categoria e com as empresas se a lei deve ser mantida ou revogada. O Sintaxi entrou com uma ação na Justiça para garantir o cumprimento da medida. Para o passageiro, significa desembolsar mais R$ 1,95 em cada chamada. O acréscimo é o equivalente à meia bandeirada, um valor considerado justo por uns e abusivo por outros. Pesa no bolso, com certeza. Não só do trabalhador, mas do executivo, do estudante também. Pesa muito no bolso. Diferença grande. Não pesa. Quer dizer, em partes pesa para o usuário. Mas, infelizmente, os taxistas têm manutenção no carro. Precisa abastecer. Eu creio que é justo. Esse valor adicional é previsto em lei desde a década de 80, mas caiu em desuso por parte das empresas de teletáxi no começo dos anos 2000. Agora, o sindicato dos taxistas exige o cumprimento da norma. Segundo o Sintaxi, essa prática traz prejuízos para os taxistas. Se as rádios táxi quiserem dar desconto, e elas podem, porque, num cálculo simples, você chega à conclusão que uma rádio que tem 500 taxistas e cobra 600 por mês, ofere em 30 dias 300 mil reais. Se ela quiser dar desconto, ela pode, mas com o dinheiro dela, não com o do taxista. Esse gerente de uma empresa de teletáxi afirma que vai acatar a decisão da justiça, mas aponta que isso vai afastar clientes e pode ser prejudicial à categoria a longo prazo. Hoje em dia tem vários outros produtos sendo lançados de solicitação de táxi, como alguns aplicativos que já estão surgindo aqui no nosso município, e que, será que esses aplicativos iriam cobrar taxa de chamar, teoricamente, se for no pé da lei, e se essa lei é baseada em chamada de rádio táxi. Uma reunião conjunta vai ser realizada entre sindicato, empresas e EPTC para definir se a lei vai ser revista. A gente teve que ingressar com uma ação judicial para que a lei seja cumprida para nós nos causos de estranheza. Nós vamos convocar aqui, principalmente, as rádio táxi, vamos ter uma conversa com as lideranças da categoria, e que se não for uma prática regular dentro da prestação de serviço, nos cabe fazer uma avaliação e encaminhar um projeto de lei solicitando a revogação dessa sobretaxa. A seguir, especialistas reforçam a necessidade de exames e alimentação saudável desde a infância para prevenir doenças renais. E a sexta-feira será com chuva e períodos de sol na maioria dos municípios. Detalhes na previsão, já já! O CEE está com inscrições abertas para oficinas socioeducativas voltadas à capacitação e qualificação de jovens. Entre os cursos desenvolvimento pessoal, atendimento com qualidade e dicção e oratória. As aulas gratuitas começam amanhã. Outras informações no site do CEE.